O kitesurf reúne características de muitos outros esportes em um só. O que o kitesurf proporciona é algo que nunca vi em nenhum outro esporte. E existem muitas maneiras diferentes de ser praticado, desde as manobras mais radicais e técnicas ou somente deslizar sobre uma imensidão azul. A sensação de liberdade é única. Você pode escolher para onde ir por horas, por quilômetros. E a única coisa que você precisa é o vento. E somente com a força do vento, você desliza sobre a água, areia, neve, gelo e muitas outras superfícies. Dos lugares mais exóticos do planeta, só existe um jeito de você praticar um esporte de prancha. E esse único jeito é o kitesurf. Ólo, ólo. Ólo, ólo. Ólo, ólo. Ólo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL